Sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motors de Mecânica Automotiva, seu canal de vídeos e desfocagem de vídeo aqui no YouTube. Nossa câmera desfoca, isso é fato, não tem como corrigir até que a gente comprar uma lente nova. Mas vamos lá! O que nós estamos fazendo? Aqui ao fundo, desfocado, temos o Dalvo que está sentado dentro do copo de uma BMW, removendo o motor dela. Acompanhe o vídeo, esse carro veio de outra oficina para nós, que a gente trouxe para nós aqui. O carro até funciona, é bem meia boca, ele liga tudo ali, mas não sobe óleo para cima, aquela bateção, o motor parece uma escola de semi, assim, a gente ligou, a gente desligou, a luz de óleo é acesa, o Dalvo ficou olhando ali na corrente, na tampa de óleo, não vem nada de óleo para cima. A gente falou assim, Cacildes? Eu disse, cara, eu já gastei 20 mil nesse motor e está assim. O que você pode fazer? O que eu posso fazer é sacar esse motor aí de dentro, começar a desmontar e ver o que acontece. Vocês vão acompanhar o restante da desmontagem e remoção do motor, a abertura desse coração alemão e ver o que foi que aconteceu com ele. Vem com a gente. Agora eu estou aqui, eu apareço no vídeo? Apareço. Agora eu estou aqui com o Dalvo, o Dalvo está sentado dentro do motor da BMW, né? Eu desligo, eu trabalho sentado agora. É para ir descansando. Tá bom então. Que ferramentas ficou bom que você estava mostrando para nós, hein? Isso é. A traca da SATA é articulada. Ah, sim. E ela tem um ângulo no cabo ainda, né? Tirei lá do canto aqui, ó. E foi bom para tirar ali. Ah, André, você tem uma outra chavezinha também que a gente está usando aí da SATA, né? Tem. Essas chavezinhas aqui, ó. Que elas são torques, né? Aqui dentro, né? É E. É uma E10 e E12, na mesma chave. Pessoal, todo mundo sabe que a gente tem uma parceria com a SATA aqui, tá? E eu agradeço muito a SATA por acreditar no nosso trabalho, acreditar no canal aqui. E agradeço muito essas ideias aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que ajudou a gente bastante nessa linha de carros importados e prêmios. Que nem essa chave que atraca aqui, ó. Ela é uma 3 oitavo. O código dela é 12911. Ela é articulada e reversível e tem esse ângulo. Então, o que acontece? Tem um parafuso ali que é simbolo e chato pra gente, ó. Bota aqui. Pelo ângulo, ó. Olha só. A gente consegue trabalhar. Então, ali. A SATA está vindo com as ferramentas agora de garantia por vida, tá? Então, a maioria das ferramentas agora é tudo garantia vitalícia. Claro, se você forçar e usar de modo errado, eu acredito que não vai ter garantia. Mas, defeito de fabricação, guarda a nota, tá? Até eu quero ver com o pessoal pra gente poder mostrar pra vocês aí como é que funciona esse negócio de garantia. Que disseram que é muito fácil, tá? Então, eu vou chamar lá meus amigos da SATA pra gente mostrar aí pra vocês na prática como que funciona. Bom, vocês já viram? SATA e Belser agora é uma coisa só. É a qualidade da Belser e das inovadoras da SATA. E tamo tudo junto. Na descrição do vídeo tem um novo site deles. Vocês vão lá conhecer um pouco da história da Belser, da SATA. E a união deles, como é que tudo isso aconteceu. E as ferramentas que são novidades aí, tá bom? Voltando pra BMW aqui... O que eu tava dizendo, né, Davi? O barulho foi feio desse carro. Nossa, muito feio. Muito feio. O barulho totalmente seco. Totalmente seco. Então a gente vai desmontar e ver o que aconteceu. Vamos ver se é esquecer de montar o pescador de óleo. A gente até cogitou que não teria óleo, né? Sim. E tem óleo mineral aqui dentro. Pelo jeito, pelo odor do óleo, pela espessura e pela coloração, a gente calcula que seja um 20,50. Tá totalmente errado já pro padrão. Nós vamos tirar esse motor fora, vamos desmontar esse motor e vamos ver qual foi o B.O. dele. E vocês vão acompanhar a remoção disso aí. Fica de castigo que o Timelapse tá vendo. 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 Tirando da alva que se machucou agora, né? Deu com o joelho aqui no negócio, cara. Olha aqui. Não sei se vocês vão ver aí. Mas olha aqui, ó. Dá pra botar o dedo aqui dentro, ó. Quando montaram a tampa de válvula, esqueceram de encaixar ali, pessoal. Olha só, que loucura, cara. E se funcionasse mesmo, ia correr o óleo pra baixo. Nossa. Bom, vamos ver o que mais a gente encontra aí. A gente já viu bastante silicone por tudo, né? Seu parafuso, parafuso faltando. Parafuso faltando também? Dois faltando, hein? Bom, não mais é isso aí. Aparentemente vai se montar direitinho, né? Sim. Vamos conferir agora as medidas, tá? Ah, isso aí é um retorno. Isso vai embaixo. Esse motor aqui, ele é a primeira geração do N46. Então ele não tem o diafragma aqui em cima, ele tem um que vai embaixo do coletor de admissão. Então, o que que acontece aqui, ó? Isso aqui vai no diafragma, o diafragma vai e pega aqui em cima também. Sim. E se o diafragma tiver furado, puxar falso e o carro fica maluco. É só isso aí. Bom, aparentemente, os guias parece que foi feito, né? Sim. Os guias de válvula lá dentro. Vamos ver se consigo mostrar. Lá dentro, ó. Ó lá. Os guias de válvula lá dentro, ó. Aparentemente, tá tudo no esquema. Mas por que que não sobe e olha para o cabeçote? A gente vai descobrir quando abrir esse motor. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o volante dele, né? O plate. E vamos botar esse motor no nosso cavalete. Aí, semana que vem, a gente desmonta todo o restante. Bom, é isso aí. Mais um N46 que a gente vai começar a trabalhar, né? Não tem muito o que fazer. O negócio é meter chave e desmontar o carinha aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Faltando silicone aqui, né? E aí, pessoal? Não bota tanto silicone aqui assim, não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Riscou todos os comandos trabalhando sem áudio. Tem até pó de alumínio no cabeçote pessoal. Mais sorte que o juízo. 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 Vamos escutar um barulho de chuva muito intenso. Porque aqui na oficina agora está chovendo bastante. E o nosso telhado é de metal. Então a ressonância vai ser alta. E aí galera, curioso? Curioso? Não sei o que aconteceu com esse motor aqui. Esse pó aqui pode ser assim. Esse câmbio não está comido. Algum deles está. Então o que a gente tem que fazer aqui para garantir? Tirar o volvitrônico. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos tirar o... Tem pagada na juízo de cabeçote. Tá estranho. Tá durado, será? Eu acho. Vamos tirar o cárter. Vamos ver a bomba embaixo. Mas eu acho que tem que descer mesmo de cabeçote. Eu vi que a intenção aqui foi boa. Botaram polias novas, corrente nova, deslizante novo. Vamos tirar aqui o rio para o pessoal ver. Vou pegar o alambiador. Sem corte, pessoal. Sem corte. Uns três minutos. Será que fizeram isso, cara? É, só. Não vai poder me dar de nada, né? Eu já tenho que comprar corrediça também. Olha aí, pessoal. Olha o que aconteceu aqui com a bomba. Quebrou o eixo. Isso aqui é onde é que vai a engrenagem aqui para tocar. Então, quebrou tudo, olha. Aqui os pedaços dela, aqui sim, aqui, olha. Aqui tem um pedaço, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem essa corrediça. A corrente está lá dentro, saída. Então, o que aconteceu aqui? Excesso de torque quebrou a ponta da engrenagem ali da... Olha a corrente ali, olha. Está vendo? Então, a gente vai ali, olha. Aí, os guias corrediça moeu tudo, né? Isso aqui é um excesso de torque. Quebrou a ponta do eixo da bomba de óleo. E perdeu o motor por besteira. Por besteira, né, Dal? Por besteira. O Andrés fazendo o teste para não dar a pressão de óleo, né? Fazendo os testes aí, né? Falta de pressão de óleo, acabou... Ah, mas o carro não tem pressão de óleo. Deixa ligado e quando vê vai. Bota óleo para cá, bota óleo para lá, não sei o que. Deixa ligado. Perdeu o motor por besteira. Verdade. É um pecado. É isso aí. Vamos recuperar esse motor. E a gente vê, olha, olha na ponta do VB ali, olha ali a engrenagem. Um parafuso de cada tipo já. Vamos consertar esse motor e deixar ele zero. Mas isso será tema para um próximo vídeo, né? Vamos lá. E é isso aí, turma. Ah, vocês acharam que eu ia desmontar o motor todo nesse vídeo? Claro que não. Vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo aí. Então, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando dessa trollagem que eu estou fazendo com vocês. Tá? Deixa o likezão aí. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Juntamos nós. E até o próximo vídeo, ó. Se inscreve, tá? Pelo amor de Deus, se inscreve. Eu quero a plaquinha de 100K. Vocês não estão me ajudando. Aperta, aperta.